A cobra acabou de pegar o cachorro aqui no pirola. Começava uma luta desesperada dos três homens para salvar o cãozinho. Tudo foi gravado com o celular. Paulo, que é veterinário, foi o primeiro a pular na lagoa. Eu consegui encontrar eles embaixo da água, já estava submerso, aí eu consegui puxar e retirar eles para fora da água. Aí a gente já foi conseguindo fazer com que ela desenrolasse dele. A cobra de quase cinco metros de comprimento havia atacado o cachorro pelo pescoço e tentava arrastar o animal para o fundo da lagoa. Bilhote ainda, mas ela é extremamente forte. A gente ficou bastante tempo para conseguir fazer ela se soltar. A Dilson viu na hora que sozinho, Paulo não iria conseguir salvar o cachorrinho. e desesperado, começou a lutar para abrir a boca da sucuri. Tenta tirar ali, olha. Ela vai soltar. Não, tenta tirar. Eu abri a boca dela, olha. Não, tira o pau não. Tenta soltar dela. E segura a cabeça dela, porque ela vai... Catei pedacinhos de pau, inclusive era cana seca. Fui fazendo cálcio dos dois lados e depois coloquei no meio da boca dela. Foi aonde que ela soltou o animal. Miguel, que gravava cenas com o celular, resolveu ajudar também. Agora, três homens numa briga, sem trégua, para evitar que a cobra engolisse o cachorro. Aí teve uma hora que estava muito dura a briga, eu tive que parar para ajudar. Você achou que o seu pai ia sair em desvantagem? É. Aí eu tive que pegar um apoio e colocar o celular para ficar filmando. Na medida em que eles tentavam salvar o animal, a sucuri se contraía ainda mais. São 20 minutos de muita coragem e força. Finalmente, eles conseguem salvar o cãozinho e liberam a cobra. Um homem só não consegue retirar essa luta, porque a cobra tem força de três homens, uma cobra daquela ali. Salve o cachorro aí, pessoal. E não precisa matar. E não precisa matar a cobra, não.